Fala galera, sejam bem-vindos ao RapidTutors e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como você pode estar cancelando uma assinatura aí de algum streamer no Facebook Game, beleza? No Facebook aí mais especificamente. Se você tá com essa dúvida ou não sabe como fazer o cancelamento de alguma assinatura, vou te mostrar o passo a passo desse vídeo. Mas antes de começar, se você tá no canal já se inscreve, no final do vídeo deixa o like e caso fique alguma dúvida pode comentar abaixo, beleza? Bom, então sem mais enrolação aí, bora pro vídeo! E bom galera, pra gente tá fazendo o cancelamento dessa assinatura é muito simples, você vai entrar no seu Facebook, vai vir aqui nas configurações, beleza? Clica nesse pontinho, vem em configurações e privacidade e depois vem em configurações. Vai abrir pra você essas opções aqui do lado, você vai descer até a opção Facebook Pay. Assim que abrir a área do Facebook Pay, vai ter aqui pra você os streamers na qual você apoia, na qual você é assinante, beleza? No meu caso, eu apoio três streamers aqui, ok? E aqui embaixo, ó, é nessa opção pagamentos recorrentes que você vai ter a opção de fazer o cancelamento. Você vai selecionar um desses três aqui, ok? Vai pressionar sobre e vai vir em cancelar assinatura. Eu não vou cancelar aqui porque eu quero continuar apoiando eles, ok? Então, eu não vou cancelar, mas se você quiser cancelar, é só você pressionar sobre cancelar assinatura e seguir os passos aí em diante, ok? Bom galera, vídeo aí simples e rápido, como você pode ter visto. Espero que você tenha gostado, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva e deixa o comentário abaixo aí caso tenha ficado com alguma dúvida ou você quer dizer algo aí, ok? Bom galera, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!